Vai começar a batalha! Deu pra entender que a gente é da gente, tipo, outro lado, não improvisado, tá ligado, eu trinta, eu errei no improvisado. Agora eu vou falar, vou só te dar um conselho, você é feio pra caralho, nem se olha no espelho. O W é louco, agora eu vou falar, gente já tem, você não vai gostar, o W é louco, vou mandar necovisação, você é feio pra caralho. Dois, 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 eu vou te bater oi eu sei feio mas tu serve eu pago alegria você acha que é bonito porque faz academia isso aqui é foda e essa foda logo agora eu vou falar você fala tv academia o caralho eu não sei o negócio mesmo oi bagulho é louco e eu desse jeito não fazia minha não oi vai ser assim vai ser assim oi oi agora eu vou falar agora eu vou dizer eu não vim aqui mentir eu vim pra prender oi bagulho é louco a improvisação oi 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 Agora eu vou dizer, vou falar qual que é Você veio com esse shot mais rasgado que seu pé O bagulho é louco e agora na improvisação Vim pra rimar, puta via, eu ganho nada não E o bagulho é louco e é logo assim Eu vou me inspirar, você vai perder de vida Aê, sabe o que você erra? O shot tá rasgado, o bagulhão, isso é de que? De pular estação, isso que é confida Eu sou pregói e na sua mente a minha rima que corrói Isso que é foda, tá barrada, tá ligado, tá rasgado O bico logo deu uma apresentada E o que é foda, tá pousado no xerique Aê, sabe o que você compra os dois kits Agora eu vou falar na rima, na zoeira Tô pousado não, eu não sou moço, tô pousado é merda O bagulho é louco e agora na improvisação Eu vou falar na alguma rima, você toma no seu coração Eu sou merda, na apresentada Eu tô de a merda e você logo é apisada E se enfia o sol da palmarada Vou pra entender que minha rima, logo te arrasta Agora eu vou falar na rima te consome E não sou privada não, só bem, eu sinto de homem E o bagulho é louco e agora eu vou falar na serviação Eu sou criado, eu sei o que Eu sou criado, eu sei o que é isso Aê, mais um respeito aos LGBT Primeiramente, tá ligado? Tá continuado? Tá ligado? Agora eu vou falar E eu vou falar direito Eu não pare de viado Eu falei, cê é preconceito E o bagulho é louco e essa é que as ideias Vai matar você, porque você é novo comércio Eu me chamo de viado Eu instrumento, já não é ele? Presto as ideias logo de animal Isso é foda, tá ligado? Faz cena? Faz uma rima pra você ver que é um guerreiro Quase, três, dois, um, rima Agora eu vou falar Porque tu é mentiroso Você é guerreiro E eu sou logo um vitorioso Bagulho é que eu agora vou te falar Tu é instrumental Agora eu vou te matar Ele é um vitorioso Ele é um vitorioso Vitorioso É um vitorioso Que hoje vai perder de 2 a 0 Se matar de Camila do Grito É um vitorioso Por isso eu faço Eu faço pra você errar aí pra mim Dá vontade Eu não vou estar sincero Sinceridade Vamos fazer a votação Por ordem de rimas Quem começou foi o vitorioso Quem gostou da rima do vitorioso Faz barulho Diferentemente quem achou que superior Foi o tag Faz barulho Tag próxima fase É vitorioso